E aí pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Logic Plus Tecnologia. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, lembrando de fazer a sua inscrição, deixar aí o seu like e o seu comentário. E porventura a sua pergunta se necessário, beleza? Hoje vamos realizar a troca desse notebook Acer, modelo ES1. Modelo bem... não é comum nem de aparecer, mas surge a situação de que a tela não está formando imagem e está formando faixas aqui. Bom, já fizemos o teste da tela, constatei que a tela está danificada. O primeiro passo aqui é abrir a moldura da tela. Essa moldura aqui não possui nenhum parafuso no entorno dela. O que nós vamos fazer? Você vai arrumar aqui alguma chave plástica. Essa aqui é uma peça que vem junto com telas novas para você remover justamente a moldura. Você vai calçar aqui algum lugar que te dê uma facilidade de abrir. Como já foi aberta, está até fácil aqui, as travas estão bem aqui. Até de certa forma um pouquinho danificadas, mas vamos lá. Ok, saiu a moldura. Remover a moldura completa. Vou deixar aqui de lado por enquanto. A tela, lembrando sobre aquele vídeo que eu falei sobre encontrar o parte de nome da tela para comprar a tela exata. Vou deixar o link aqui na descrição e um card também para vocês conferirem. Nesse caso aqui, essa tela especificamente tem essa moldura de alumínio em volta. Tem que ser dessa tela pessoal, se for diferente, porque aqui nas laterais, nas duas laterais tem três parafusos que prendem essa tela. Então é necessário que seja desse formato, ok? Eu vou remover os parafusos aqui. Dois em cima, na dobradiça, no alto, e embaixo quatro de cada lado. Três parafusos prata e um preto de cada lado. Os oito parafusos embaixo, agora os dois de cima. Um detalhe importante aqui pessoal, que os parafusos que prendem a dobradiça na carcaça, eles têm espessura um pouquinho maior do que as laterais aqui da tela. Vocês vão ver aqui que eu vou remover. Vou ver aqui para ficar mais fácil de visualizar. Três de cada lado, certo? Eles têm espessura mais fina um pouco. A troca é relativamente simples. Parafusos do lado esquerdo. Tirando esse último aqui, a tela já está solta. Presa somente pelo flat. Vou virar aqui. Para a gente remover. Vou virar aqui novamente. Bom, a tela está completamente solta. Vou atirei os seis parafusos das laterais. Agora, eu vou fazer o seguinte. A dobradiça já está solta, né? A tampa da tela, perdão. Agora eu vou mover aqui para frente. E vou retirar o conector do flat. Como você já foi retirado, já foi retirado, está fácil de sair. Mas quando é trocado pela primeira vez, essa fita do adesivo aqui é bastante resistente. Então, deve ser bastante cuidado para não danificar o conector do flat. Então, os fios aqui do flat são bem finos, né? Vai tirando com calma, com cuidado. Principalmente essa parte aqui de cima. Você remove aqui, aí já dá uma certa facilidade para sair. Tira as laterais. Remove o flat, ok? O conector flat da câmera, da webcam, nesse modelo aqui é outro. Então, a gente não vai precisar fazer intervenção nenhuma nele. Removo a tela. Aqui eu vou virar a tela na parte de trás dela. Observando que, conforme aquele vídeo que eu mencionei, sempre temos que olhar, principalmente, o lado que o flat da tela está. No caso aqui, o lado inferior esquerdo. Os anúncios sempre tem a frente e o verso da tela, né? E aqui, observar também, conforme eu mencionei antes, o part number da tela. Isso é importantíssimo, porque se fugir muito disso aqui, pode ser que a tela não sirva. E também, nesse caso, especificamente, a tela tem a moldura de alumínio. Por que tem que ser essa? Conforme eu falei, se não for desse modelo, se for slim, alguma coisa assim, mesmo que for 40 pinos, que nem esse modelo aqui, se não tiver os encaixes dos parafusos, você não vai ter que compreender a tela na dobradiça, pelas laterais. que é o que fixa, realmente, a tela na estrutura da máquina. Então, vamos pegar aqui a tela nova que eu comprei. Já conferi o modelo, veio correto. Normalmente, toda a tela vem com esse plástico aqui na frente, com essa película de proteção, justamente para não arranhar no transporte. E aqui, conforme falamos, flat na parte inferior esquerda. O part number não é idêntico. Aliás, o part number, ele sim é idêntico. É N156B6LOB. Vamos ver aqui na etiqueta. N156B6LB. Isso mesmo. O part number bateu exato. Em alguns casos, o part number não é exato, mas se você olhar essas características do lado da tela, o número de pinos, que aqui é 40, e a moldura de alumínio, a princípio, não tem problema nenhum. Agora, vou instalar a tela nova no notebook. Por enquanto, na montagem, eu não retiro a película que vem de fábrica. Eu espero para tirar depois que eu parafusar tudo. Só tiro ela na hora que eu colocar a moldura. Ok? Então vamos lá. Como ela está com a película, não tem problema se eu virar aqui para baixo. Vou pegar o flat aqui e encaixar. Essa tampa aqui, ela tem uma certa folga, então não tem problema de... Essas guias aqui do flat ficarem 100%, porque ele tem um espaço inteiro. Algumas máquinas que a moldura é mais fina, você tem que observar e colocar exatamente nas guias para não ter problema na hora de fechar a moldura. Ok? Vou pegar o flat aqui. Podem ver aqui no detalhe, eu vou encaixar aqui o flat, segurando por essa fita. Não pode forçar. Nesse modelo aqui, não tem uma travinha específica, é só encaixe. Encaixe de dois lados. Travou, ok. Às vezes, essa fixação não fica muito firme, o que nós podemos fazer? Utilizar aquela fita adesiva, aquele durex mais largo, um pedaço aqui por cima, tem o mesmo efeito, ok? Não tem problema, fica seguro. E fica usual também, funcional também. Agora eu vou colocar a tela, a tela, na dobradiça. Eu puxo a tela aqui para fazer o apoio. Na montagem, na parte reversa, eu tenho que colocar os parafusos das dobradiças primeiro, senão eu não consigo colocar eles depois. Até consegue, mas com muita dificuldade, a gente tem que colocar eles primeiro e depois os parafusos das dobradiças na tampa da tela, na carcaça, ok? Vou colocar aqui os seis de volta. Vou colocar um aqui, virar do outro lado, para poder dar uma certa firmeza, né? Agora vou virar com o lado do oito novamente. Agora vou virar ele novamente e parafusar os restantes. Conforme eu mencionei, os parafusos da dobradiça que prendem a carcaça têm uma espessura um pouco maior, né? E esses pretinhos aqui também são mais finos, então na parte escura da dobradiça eu vou colocar os dois lados para fixar já a parte aqui da base, né? E agora eu coloquei esses dois, agora vou colocar os outros três de cada lado. Nesse modelo aqui a ordem não importa, porque você fixou um e já dá uma firmeza bem intensa já. Então, em alguns casos, tem máquinas que você precisa colocar um parafuso em uma certa ordem para já ajustar a estrutura. E esse aqui é a tampa da moldura. A tampa da tela é mais rígida, então para nós não faz diferença. agora os dois em cima. Bom, já fixados os seis parafusos, conforme eu falei, eu já posso remover a película da tela. Retira lentamente, com cuidado, né? e agora eu vou instalar a moldura. Começa por baixo aqui. Esse modelo aqui não tem muito atrito para fazer isso aí. Basta pressionar. Você vai ouvir alguns cliques. Esses cliques são os estalos que a moldura está se prendendo na tampa. aqui nem tanto que essa máquina já tem um certo desgaste em manutenções anteriores. Mas ela fica fixa, né? Beleza, pessoal. Agora eu vou fazer o teste. Vou ligar a máquina na energia para a gente poder conferir se deu tudo certo, ok? Beleza, pessoal. Troca feita com sucesso. Aqui podemos ver que a imagem está 100% de novo, né? Para conferir, tá vendo? A imagem 100%. É isso aí. Espero que esse vídeo tenha ajudado. Obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui. Um grande abraço. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!